Música 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 Quem vocês fizeram agora que vocês vêm aqui? Vocês podem fazer isso? Não, vocês vão me ser dadas. Como vocês vão me ser? Eu não vou falar com umas pedras aí. A gente tem um pedras. Então eu vou falar dessa, você vai ser gratuita. Vocês são gravados. Vocês podem fazer isso aqui? Vocês podem fazer isso? Vocês vão fazer isso aqui. Vocês estão comenta aí. Você vai ver se vir aqui? Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.